Oi, aqui é a Tainá, o meu trabalho é sobre a obtenção de micro e nano cápsulas contendo extrato de flores de moringa oleifera e, subsequente, avaliação antirradicalar. Esse trabalho tem como autores eu, a doutora Célia Cristina Malaguti Figueiredo, o mestre Filipe Oliveira Graneiro, a doutora Luciana Pereira Silva e o doutor Regildo Márcio do Gonçalo da Silva. Nós somos do Fitolab da Unesp. A espécie moringa oleifera é empregada na medicina popular devido a suas propriedades anti-inflamatórias, anti-diabéticas e antimicrobianas. E aqui tem uma foto das flores da moringa. O presente estudo tem como objetivo obter o extrato das flores de moringa oleifera micro e ou nano-encapsulados contendo o maltodecina D20 como material de parede. Esse estudo também tem como objetivo avaliar a atividade antirradicalar dos produtos da encapsulação. Então, para a metodologia, diferentes concentrações tanto de extrato quanto de maltodecina D20 foram avaliadas para determinar as melhores condições de encapsulação. Após estabelecer esse método e promover a liberação das cápsulas, foi avaliado o potencial antirradicalar por meio dos testes DPP-H e ABTS. Para a libertação desses produtos encapsulados, foi utilizada uma solução contendo ácido acético e essa mistura foi agitada em vórtex por 1 minuto e insonicada a 50 Hz por 30 minutos, centrifugadas e filtradas. O produto encapsulado com o melhor resultado foi o de 5 gramas de maltodecina e 2 gramas de extrato, obtendo cápsulas entre 40 e 230 nanômetros. Esse tamanho foi determinado por DLS, potencial Z e índice de polidispersividade. Após o processo de liberação, os compostos apresentaram 30% de atividade sequestradora do radical DPP-H e 9,6 micromolar prolox, equivalente por grama de amostra no teste ABTS. Esses resultados estão no resumido de uma tabela 1, onde a melhor concentração de maltodecina foi 5 gramas, o melhor de extrato foi 2 gramas, o tamanho das cápsulas foi de 40 a 230 nanômetros, apresentou 30% de atividade antirradicalar no teste DPP-H e 9,6 micromolar prolox, equivalente por grama de amostra no teste ABTS. Como conclusão, o método de encapsulação misturado de um goringa oleifera, contendo uma alta destrena D20 como material de parede, mostrou-se efetivo na formação de níquel e nanocápsulas. Após a liberação, apresentaram atividade antirradicalar, avaliadas pelo teste de sequestro do radical DPP-H e do ABTS. Esse trabalho teve como apoio a CAPES e o CNPq. Muito obrigada.